Mateus 16 a partir do verso 24 diz assim Então disse Jesus aos seus discípulos Se alguém quiser vir após mim Renuncie-se Negue-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz todos os dias Ou diariamente E siga-me Porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la E quem perder a sua vida por amor de mim Acha-la-á Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro Se perder a sua alma Ou que dará o homem em recompensa da sua alma Porque o filho do homem virá na glória de seu pai com seus anjos E então dará a cada um segundo as suas obras Quem diz glória a Deus Curve a sua cabeça Pai nós te louvamos nessa noite Senhor Glorificamos ao teu santo nome Na beleza da sua santidade Pela bondade que o Senhor nos concede Mais uma vez pisar em sua casa Adorar o seu nome E agora fazer menção da sua palavra A minha oração Senhor A minha oração Senhor é que a sua palavra nessa noite Ela seja como flecha aguda Pai inflamada com as brasas do seu altar Cravada em nosso coração E incendeia toda a nossa alma Que a presença do seu Espírito Santo tenha liberdade de agir sobre nós Pois assim como a coxa suspira e anseia pela corrente das águas Assim temos sede de ti Mata Senhor a sede que temos da sua palavra Incendeia a nossa alma Senhor Com a sua presença É o que te pedimos em nome de Jesus Amém Podem-vos assentar Meus amados irmãos Como eu disse Eu não quero fugir do tema proposto Por essa campanha nessa noite Mas nesse último elo Eu gostaria de transmitir ao coração dos irmãos Algumas lições que estão aqui implícitas Em Mateus 16 A partir do verso de número 24 Nós sabemos que essa palavra de Jesus Ela se deu início um pouco antes Ou pano de fundo para essa mensagem Foi quando Jesus ele reúne os seus discípulos E lhes faz a seguinte pergunta Quem vós dizeis que eu sou? Quem os homens dizem ser o filho do homem? Pelo que alguns dos discípulos Responderam a Jesus Senhor Uns dizem que o Senhor é Elias Outros dizem que o Senhor é Jeremias Ou qualquer um dos outros profetas Porém Jesus agora refaz a pergunta E a dirige exclusivamente aos seus discípulos E lança E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pelo que a Bíblia Sagrada vai dizer para nós Que Simão Pedro responde essa pergunta muito bem E ele diz Mestre eu sei quem tu és Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Quando Pedro responde isso a Jesus Jesus lhe replica dizendo Bem-aventurado és tu a Simão Barjonas Porque não foste carne nem sangue Que tu revelou isso Mas sim o meu Pai que está no céu Por isso eu também te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não hão de prevalecer contra ela Logo após isso Jesus começa a anunciar Aos seus discípulos a sua paixão E o quanto ainda haveria de padecer Para cumprir a palavra Que estava sobre os seus ombros Pedro ele olha para Jesus E numa tentativa de tentar preservá-lo Diz Mestre tenha dó de ti Mas Jesus olha para Pedro e diz Para trás de mim Satanás Que me serve de escândalo A Bíblia Sagrada então vai dizer que Jesus agora começa a discorrer esta mensagem Logo após Pedro em uma tentativa de poupar Jesus Olhar para ele e dizer Mestre não faça isso contigo Tenha dó de ti mesmo Porém Nós sabemos que Para todo aquele Que decide Estar no centro da vontade De Deus Nem sempre o centro da vontade De Deus Para cumprir o seu propósito Nos estará só sorrisos E com base nisso Eu gostaria de dizer Que a caminhada da fé A caminhada cristã Não é uma caminhada Que lá Só nos arranque O suspirar de felicidade Mas as vezes Ela retira de nós Lágrimas De dores Externas Tremendas Simplesmente Simplesmente pelo fato De que aquilo que Jesus Vai discorrer Logo após isso As vezes Nos dói Porque o peso da renúncia Não é qualquer um Que aguenta Jesus Ele aplica Sobre os seus discípulos O dever De levar a cruz Sobre os seus ombros Renunciando Negando A si mesmo E ao mundo Para assumir Uma nova vida Em Cristo Pois essa é A proposta Do evangelho Transformação De vida O peso Da renúncia Que carrega A cruz Ela traz Cravada Sobre ela A proposta Do evangelho Que é Transformação De vida E Jesus Ele começa A falar Esta passagem Ele diz Se alguém Quiser vir Após mim Perceba Que em primeiro momento Jesus coloca Como se fosse Um sujeito Indefinido Não colocando Um alvo Ou um nível De um gênero De uma etnia De uma classe social De somente um povo Jesus coloca Em um sujeito Indefinido Dizendo Se alguém Ele não coloca Uma meta Entre quem pode E quem não pode Ele está dizendo Se alguém Se esse alguém Não importa a maneira Que ele está Seja ele homem Ou mulher Preto Ou branco Rico Ou pobre Alto Ou baixo Que tem as crenças Daquilo que nós chamamos De um relacionamento Hétero Ou homo Afetivo Seja lá o que for Jesus está dando liberdade A esse alguém Para se achegar Até ele Ele não coloca Um nível Entre quem pode E quem não pode Ele diz Se alguém A principal proposta Aqui Não é fazer Uma distinção De classes Mas sim Mas sim agrupar Todos Em um só Com base No versículo Auro Texto Auro Da Bíblia Sagrada Que é João 3 16 Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Na cruz do Calvário Para que todo Aquele Que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Então perceba Que a proposta Primária De Jesus É colocá-lo Sujeito Indefinido Dizendo Se alguém Então esse alguém Não importa A situação Que ele está Não importa Como é esse alguém Não importa A crença Desse alguém Não importa O que esse alguém Faz Não importa O que esse alguém Acredita Mas Se esse alguém Decide Seguir a Jesus E ir após ele A coisa Começa a afunilar As coisas Começam a apertar Não existe Um limite De gênero Idade Ou etnia Sobre quem Pode E quem Não pode Seguir a Jesus Só que se por um lado Jesus deixa O convite Em aberto Dizendo Se alguém Não importa Como esse alguém Está chegando Mas se esse alguém Escolher Ir após dele Vir após mim Jesus começa A afunilar A sua pregação Jesus começa A afunilar A sua palavra Quando ele declara Quiser Vir após mim O indivíduo Pode vir Como ele está Mas não deve Permanecer Como chegou Ir após Jesus Implica Sobre nós Uma renúncia Se não Diga lá Aqueles que Chegaram Dentro da igreja Alcoólatras Se não Diga lá Aqueles que Chegaram Dentro da igreja Viciados Eles chegaram Como alguém Indefinido Mas quando Passaram Pela proposta Dizendo Você quer vir Após mim Ele abriu mão Dos seus desejos Abri mão Do aquilo Que ele Acreditava Que era o melhor Para ir Após Cristo Com a ideia De carregar A cruz Sobre os seus ombros O que eu estou Tentando lhe dizer Aqui nessa noite É que a proposta Primária É venha Como está Mas a proposta Secundária Não é permaneça Como está Mas sim Abra mão De algumas coisas Jesus afunila A sua pregação Pois o indivíduo Pode se achegar Como está Mas não lhe dá A palavra E nem o evangelho Alvará Para permanecer Como ele está Requer algumas mudanças E algumas renúncias De nós Oh glória a Jesus E ele diz Se alguém Quiser vir Após mim E aí ele coloca Uma condição Negue-se A si mesmo Aleluia Renuncie-se A si mesmo Se por um lado Ir após Jesus É o que ele está Querendo dizer Deixar tudo Para trás Ir após Jesus Requer de nós Deixar talvez Alguns sonhos Para trás Ir após Jesus Talvez Requer de nós Deixar Alguns Algumas Metas Para trás Ir após Jesus Às vezes Requer deixar Para trás Alguns valores Que nós Julgávamos ser Os melhores O maior alvo Da nossa vida Às vezes Requer que nós Os deixemos Para trás Um belo jovem Olhou para Jesus E disse Eu compactuo Com as ideias Que o senhor Está pregando Eu achei muito linda A proposta Do seu reino Eu até quero Te seguir Mas deixa Que eu vá Sepultar os meus pais E Jesus disse Para ele Não, deixa os mortos Sepultar os mortos A proposta De ir Após Jesus Às vezes Requer de nós Deixar Algumas coisas Para trás A proposta De ir Após Jesus É abrir mão Daquilo que eu Julgava ser o melhor Mas quando os meus olhos Se voltam Para o prêmio Da boa vocação divina Eu deixo as coisas Para trás Eu abro mão Das coisas E é por isso Que a carta Aos filipenses Quando Paulo escreve Aos filipenses No capítulo 3 O versículo 13 14 Paulo escreveu A igreja de Filipos Dizendo Irmãos Não penso eu já Que tenha o conquistado Mas tomo a seguinte Atitude Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficaram Avançando Para que ainda Estão adiante de mim Apresso-me em direção Ao alvo Afim de ganhar O prêmio Da convocação Celestial De Deus Em Cristo Jesus Pregador O que é que o senhor Está querendo dizer? É que quando o indivíduo Ele se apaixona Tanto pela proposta Do evangelho Que ele nem liga Se ele está deixando Algumas coisas para trás Apesar que ele doa Porque quando ele olha Para frente Ele percebe Que há uma glória Muito maior Reservada Talvez ele deixou Alguns sonhos para trás Talvez ele deixou Alguns relacionamentos Para trás Talvez ele deixou Até a família Para trás Mas se esquecendo Das coisas Que para trás Ficaram Ele prossegue Rumo ao alvo Sem olhar atrás Se alguém Quiser vir Após mim Negue-se A si mesmo Esse negar A si mesmo É uma auto Negação Que vai além Daquilo que a gente Pensa Porque quando a gente Fala Negar o próprio eu A gente vai Naquilo que é secundário Que é as vontades Quando na realidade O que Jesus quer dizer Com negar o seu eu É ir direto na fonte Tapala E ele disse Negue-se A si mesmo Esse negar A si mesmo Aqui É ir além É uma auto Negação Além De recusar Prazeres Festas Músicas É negar O seu próprio eu É tapar A fonte Das vontades Deixa eu exemplificar Melhor aqui Para você entender Nessa noite Esse aparelho Que nos domina 24 por 48 horas Por dia Ele implica Sobre nós Algumas vontades Ele apita Sobre nós Algumas notificações Ele introduz em nós A necessidade Que ele seja carregado Mas se ele for Desligado Ele terá alguma vontade É isso que Jesus Está querendo dizer Com negar o seu eu É colocar o seu eu É colocar o seu eu Em off É tapar A voz Que grita E que te apresenta As vontades Se você tentar Lutar contra as vontades Você vai se embaraçar Mas se você Negar o seu eu Abdicar o seu eu Se voltar Contra o seu eu A vitória É certa Pois infelizmente Irmão Você precisa amadurecer Entender Que o seu maior adversário Não se chama Satanás Seu maior adversário Não se chama Diabo Seu maior adversário Seu maior adversário Não se chama Craminhão Sei lá qual é o nome Que você dá para o diabo Seu maior adversário Deita com você E acorda com você Mas Jesus Nos deu a receita Para vencer Esse adversário Dizendo Negue-se a si mesmo Negue-se a si mesmo Renuncie-se a si mesmo Silenciar as vontades Tome sobre si A sua cruz Todos os dias E aí você me segue Perceba meu amado pastor Querido Neemias Ibeiro Que se por um lado A proposta começou Como se alguém Abrindo a porta Para o indivíduo Se achar como ele está A coisa já afunilou Dizendo Se esse alguém Quiser vir após mim Ele tem que deixar Algumas coisas para trás E se esse alguém Quiser deixar algumas coisas Para trás Ele também tem que Negar a si mesmo E se ele quiser Me seguir Tem que tomar a cruz Sobre os seus ombros Então a proposta Que começou Light Aparentemente agora Está um pouco pesada Mas essa É a proposta do evangelho Transformação de vida Essa é a proposta do evangelho Retirar o pecador Do lamarçal Do pecado No caminho Daquilo que nós Chamamos de sujeito Indefinido Porque assim que ele começa Sendo apenas um alguém Mas quando ele passa Por essa transformação De deixar algumas coisas Para trás Negar o seu próprio eu Tomar a cruz Sobre os lombos Nós ganhamos Uma identidade De filhos de Deus Eleva a chora Amarraia Eu não prego Para pessoas Indefinidas Aqui nessa noite Eu não prego Para pessoas Aqui nessa noite Que ainda são alguém Na multidão Eu prego Para pessoas Aqui nessa noite Que no madeiro Foi cravado O seu valor E uma identidade Sobre si Filhos de Deus Tome a sua cruz Todos os dias Talvez você diga Pregador Em Mateus 16 24 Não diz Mas Lucas 9 O mesmo contexto A Bíblia diz Que Lucas escreveu Dizendo Tome a sua cruz Dia após dia Todos os dias E por que Que nós devemos Tomar a cruz Todos os dias Por que Que nós devemos Tomar a cruz Todos os dias Exatamente por isso Porque tomar A cruz Todos os dias É o que faz Com que nós Nos identifiquemos Com Cristo Em seu Sofrimento Em sua Entrega E em seu Sacrifício Vivo Aleluia Você sabia disso? Você sabia que dá Para louvar a Deus Através do seu próprio corpo? Você sabia que dá Para glorificar a Deus Sem usar a sua voz? É por isso que Romanos Capítulo de número 12 Versículo de número 1 Paulo escreveu A igreja de Roma Dizendo Rogo-vos Pois irmãos Pela compaixão De Deus Que apresenteis O vosso corpo Como um sacrifício Vivo Santo e agradável A Deus Que é o vosso Culto racional Quando você Entrega o seu corpo Como um sacrifício Isso cheira Como louvor Suave As narinas de Deus Mas olhe para mim É o vosso Culto racional Não é forçado Não é alguém Que te empurra É com plena consciência Alguém olha para você E diz Essa proposta É pesada demais Você precisa Abrir mão disso E abraçar a ideia De um evangelho Mais light Mas não Essa é a palavra Geluína Que entra na vida Do homem E a transforma Dizendo para ele É necessário Cultuar a Deus Em próprio corpo Não, 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 não Talvez alguém diga Pregador Então tomar a cruz Sobre os ombros É crucificar A nós mesmos Nós não tínhamos Esse poder Não, não Não dá para crucificar A nós mesmos Não dá para você Subir numa cruz A cruz que você carrega Ela é uma lembrança De que você já morreu No madeiro A cruz que você carrega É uma lembrança De que você já morreu No madeiro Pregador me prova isso Eu te provo Galatas 2.20 Paulo escreveu A nós dizendo Fui crucificado E a prioridade dele Agora é a fé Por mais que o mundo Venha contra ti Para te forçar A abandonar a fé A gente grita como Paulo Eu vou combater o bom combate Vou acabar a carreira Mas eu vou guardar a fé Onde estão aqueles que já foram crucificados com Cristo Quando ele morreu na sexta-feira Nós morremos Mas quando ele reviveu Nos domingos pela manhã Nós também renascemos Não mais como meros pecadores Mas como filhos de Deus Tomar a sua cruz É perceber que está morto É carregar o instrumento da própria morte Pois quando Cristo chama o homem Cristo convida para morrer Pregador O que o senhor está querendo dizer? Cristo os convida para morrer Cristo os convida para morrer Quando Cristo chamou Guilherme Araújo Ele não o convidou para viver Ele o convidou para morrer Quando Cristo chamou Pastor Isaías Acácio Ele não convidou Isaías Acácio para viver Ele convidou Isaías Acácio para morrer Como assim pregador? Morrer para o seu eu Morrer para o mundo Morrer para as suas vontades E reviver para uma nova vida em Cristo É essa nova vida que eu estou pregando nessa noite É uma nova vida Que tira os nossos olhos da terra É uma nova vida que transporta os nossos olhos Para a glória que em nós está Para nós está preparada E que se ainda essa cruz nos fizer chorar E que se ainda essa cruz for pesada E que se ainda essa cruz Ela nos fizer cair à beira do caminho A gente não desiste nem da caminhada E nem da cruz Porque pregador Porque as nossas aflições leves e passageiras Estão produzindo em nós Uma glória incomparável de valor eterno Pregador O que o senhor está querendo dizer? Nós não vamos negociar valores eternos Com facilidade passageira A cruz é pesada Mas ela está produzindo em nós Uma perseverança de uma glória eterna Uma glória eterna É lá que os nossos olhos estão É lá que os nossos olhos estão voltados O crente que é salvo Ele sabe que tem uma glória futura Só que o crente que deixa a cruz para trás Ele esquece que uma vez ele foi salvo Por isso que Lucas ele ressalta Tomar a cruz todos os dias Porque todos os dias quando a gente acorda Que talvez o eu grite dizendo Vá para o mundo A cruz que você toma sobre os ombros te lembra Você já foi salvo Você já foi salvo Você já foi salvo Talvez ele diga Prove algumas coisas Que você já tinha lá Mas a cruz é mais pesada E ela diz Eu já fui salvo Não dá para voltar mais Um crente que tem a cruz sobre os ombros Ele nunca esquece que ele foi salvo Mas constantemente ele se lembra Que um dia o seu Redentor voltará E ele canta dizendo Maranata Maranata Parabéns Senhor Jesus Eu gostaria de pular algumas coisas E ir direto para o versículo de número 26 Quando Jesus ele diz Pois que aproveita o homem Ganhar o mundo inteiro Perder a sua alma Ou que dará o homem Em recompensa Da sua alma Que pergunta Jesus está lançando sobre os homens O que aproveita O homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Ou que dará o homem Em recompensa Ou por resgate da sua alma Se por um lado Pastor Neemias Ibeiro Jesus ele está colocando Talvez a possibilidade de um homem só Ser dono do mundo inteiro Ele está basicamente dizendo aquilo Que o Salmos 49 Versículo 8 diz Que o preço da redenção da alma humana Era caríssima E os recursos humanos esgotariam Antes que o preço Fosse quitado por completo Mas se por um lado Ele está dizendo para nós O que aproveita o homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Ou que dará o homem Em recompensa da sua alma É aí que entra a obra Redentora do Calvário Porque nós não podíamos pagar o preço Ainda que o homem Só fosse dono do mundo inteiro E o vender-se para tentar Pagar a redenção da sua alma Os recursos se esgotariam antes Nós não podíamos pagar o preço Mas ele pagou o preço Em nosso favor Olhe para mim É por isso que eu nunca vou deixar Descer a gola abaixo Enquanto eu tiver fôlego Eu vou pregar contra isso Teorias modinhas Que dizem que nós Temos o mesmo valor Que Jesus Aonde? Se nós tivéssemos O mesmo valor Que Jesus Nós teríamos pagado O preço Pela nossa alma Mas como nós Não podíamos pagar o preço Aí vem Pedro Na sua primeira carta No capítulo 1 Versículo 18 e 19 Caros irmãos Não foi com ouro Prata e nem rubi Que fosse resgatado Da vossa vã maneira De viver Mas foi com precioso O sangue de Cristo Jesus Vertido na cruz do Calvário Esse foi o preço Da redenção Da nossa alma Apocalipse capítulo De número 2 Versículo de número 5 João está tendo As visões das coisas Que estão acontecendo Das coisas futuras De repente ele vê um homem Ele vê um livro Fechado com sete selos Por dentro e por fora E ele chorava Dizendo quem é digno De abrir o livro E desatar os seus sete selos De repente uma voz Entrou sobre aquele lugar E disse João Eis aqui Eis aí João Aquele que é digno De abrir o livro E desatar os seus sete selos Eis aí o cordeiro de Deus Eis aí o leão Da tribo de Judá Quando João Virou os olhos Para ver Ele viu um grande coral Que cantava Digno és de tomar o livro E desatar os seus sete selos Porque fosse morto E com teu sangue Teu sangue Teu sangue Compraste todos os moradores Da terra Você foi comprado Por um bom e alto preço A cruz Te lembra isso Você não tinha capacidade De pagar o preço Mas o sangue dele Nos conferiu lugar O sangue dele Nos conferiu uma nova oportunidade O sangue dele Nos conferiu uma nova vida O sangue dele Nos conferiu mais uma chance O que eu estou tentando Lhe dizer nessa noite É que tomar a cruz Sobre os lombos É dar valor ao sacrifício De Cristo no Calvário É lembrar que eu Não poderia fazer aquilo Mas ele entrou na frente E disse Eu pago o preço Você pode levantar a mão Assim no terceiro andar E receber dessa graça Que está fluindo Sobre nós nessa noite Você pode levantar a mão Assim no terceiro andar E receber dessa presença Que está fluindo Sobre nós nessa noite O céu está dizendo Não abandone a sua cruz Não largue a sua cruz Pois o peso da cruz Não se compara com a glória Que será revelada A cruz te lembra Que ele pagou o preço A cruz te lembra Que você é salvo A cruz te lembra Que você não pertence A essa terra Mas há um céu de gozo Preparado Carregue a sua cruz Carregue a sua cruz Carregue a sua cruz Porque o Filho do Homem virá Na glória de seu Pai Com os seus santos anjos Mas Sebastiana O homem com toda a sua ciência Com toda a sua sabedoria Dada pelo próprio Deus Quando o criou Ele é capaz de inventar Equipamentos científicos Tecnológicos Capaz de prever o dia Em que tufões irão acontecer O dia que maremotos irão acontecer O dia que grandes tempestades virão O dia que algumas catástrofes Como terremotos Que abalam terras E jogam tudo por terra Podem acontecer Agora eu te pergunto Que homem na terra É capaz de inventar Um equipamento para prever O dia e a hora Em que o Filho do Homem virá Há um povo Há um povo Separado Santo Lavado e remido No sangue do Cordeiro O dia e a hora Eles não sabem Mas eles vão sentir O exato momento Em que Cristo vir Nas nuvens Eles ouvirão O soar Da última trombeta E Jesus Aparecendo Com alarido E voz de arcanjo Esse povo Sentirá o momento O dia A gente não sabe Mas o momento A gente vai sentir A igreja Será elevada Às alturas Pregador E se eu tiver morto Até lá Pregador E se eu tiver vivo Também O que é que vai acontecer Aí vem Paulo Na sua primeira carta Aos Coríntios Capítulo de número 15 Dizendo Pra nós A partir do versículo 40 Se não me falha a memória Contudo a ressurreição Citar Semeia-se um corpo Corruptível na terra Para assumir do outro lado Um corpo Incorruptível de glória Pregador O que é que o senhor Está querendo dizer Breve, breve Esse corpo Que hoje o câncer mata Coronavírus mata Que a gripe mata Que muitas coisas matam Breve, breve Esse corpo Será semeado na terra E nós assumiremos Do outro lado Um corpo Incorruptível de glória Lá Nós não teremos doenças Lá Nós não teremos tristezas Lá Nós não teremos choro Será arrancado De nós Essas possibilidades Introduzidos dentro de nós Um louvor sublime Por toda a eternidade Santo 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 É o senhor Onde estão aqueles Que aguardam esse dia Se coloque sobre seus pés Glória Se você puder me emprestar Uma de suas mãos E dizer para alguém Que está ao seu lado Diga para ele Breve, breve Não, diga para ele Breve, breve Esse corpo Propenso às enfermidades Propenso às coisas Deste mundo Será semeado na terra E nós vamos assumir Do outro lado Um corpo incorruptível De glória A incorruptibilidade Estará sobre nós Do outro lado Essa é a esperança Da igreja Oh irmão Um dia eu meditava Nesse texto Dentro da minha casa E o Espírito Santo Encheu meu coração E dizia Não deixa o sonho Do arrebatamento Morrer Não deixa o sonho Do arrebatamento Morrer Tem gente Que se esqueceu Tem gente Que perdeu Esse sonho Tem gente Que perdeu Esse alvo Tem gente Que largou a cruz E perdeu Essa meta Mas essa é a noite De tomar a cruz Sobre os lambos Mais uma vez E se apaixonar Pela ideia De que um dia Ele voltará Eu gostaria Que se você Quiser sair Do seu lugar E vir até aqui a frente Eu quero orar Por você Nessa noite É tempo de se apaixonar Mais uma vez É tempo de crer Mais uma vez É tempo de ter A cruz Sobre os ombros E não se esquecer Dessa promessa O filho do homem Virá na glória De seu pai O filho do homem Virá na glória De seu pai Não largue a sua cruz Tome a sua cruz Carregue a sua cruz Por mais que a cruz Seja pesada É ela Que nos aponta O caminho ao céu Não largue ela Coloca a mão Sobre o seu coração Nessa noite Essa noite Essa noite oportuna Essa noite Que está aberta Ainda dá tempo De tomar a cruz Mais uma vez Ainda dá tempo De visar A canaã celestial A nova Jerusalém Que desce do céu Ainda dá tempo 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 Traga sobre esse crente nessa noite as brasas vivas do Teu altar, Senhor. Incendeia a nossa alma com o Teu fogo. Renova-nos em Sua presença. Aviva as nossas vidas. Sacuda as estruturas da nossa alma. Coloque, Senhor, sobre os nossos ombros a cruz mais uma vez. Nos aponte o caminho que leva para o céu de novo. Só para me encontrar. Não posso comprar. Nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Ô, Senhor, aí está a Sua igreja. Aí está o Seu povo. Aqui está a Sua casa. Aqui está a Sua noiva. Essa noiva aqui canta maranata. Sustenta-nos pela Tua misericórdia. Renova-nos pela Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Sustenta-nos, ó Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Isso chore. Isso chore, cante. Seja renovado em línguas estranhas. Seja batizado com o Espírito Santo nessa noite. Sinta o renovo do céu te impulsionando. Sinta o renovo do céu te aliviando. E dizendo, eu e o meu Espírito. Te ajudamos. Te ajudamos a levar essa... E o meu Espírito Santo nessa noite. Só para me encontrar, não posso comprá-lo. Vem, Deus, eu e o meu Espírito Santo nessa noite. E o meu Espírito Santo nessa noite. E o meu Espírito Santo nessa noite. Traz luz para sombras, escala montanhas. Para me encontrar, não posso comprá-lo. Terruba muralhas, destrói as mentiras. Para me encontrar, não posso comprá-lo. Com as sombras, escala montanhas. Para me encontrar, não posso comprá-lo. Com as sombras, escala montanhas. Receba da presença do Espírito Santo. Receba da presença do Espírito Santo. Receba da graça divina. Receba do óleo da unção de Deus. Receba, receba, receba. Aqui vai alegrar. Receba, 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 receba. Receba, receba. transporte, pague até que se chegue, gente e deixa as noventa e nove só pra me encontrar não posso comprar nem mereceu mesmo assim se entregou ao impressionante que me ousava amor de Deus Yeah 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 Que leros Sarah e Laish brave Que le stress e laish ros O Espírito Santo está acendendo Corações aqui nessa noite O Espírito Santo está Renovando fé de pessoas aqui nessa noite Existem pessoas que entraram Aqui nessa igreja desiludidas Mas não é uma desilusão Natural, é uma desilusão Espiritual, mas o céu Está acendendo A chama em seu coração Mais uma vez Receba Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Destrói as mentiras Destrói as mentiras Pra me encontrar Derrubar Derruba muralhas Destrói as mentiras Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia